Pegamos a estrada. Nosso destino, uma clínica de recuperação na zona rural de Esmeraldas, na Grande BH. Viemos acompanhar mais um capítulo da história do dependente químico, o Alisson Marinho Cândido, que pediu ajuda à TV Alterosa para se livrar das drogas. Ele estava trabalhando e nem imaginava a emoção que estava prestes a sentir. O sargento Marcos, ele preparou uma surpresa para você. Enquanto conversávamos, três dos quatro filhos de o Alisson chegaram correndo e encheram o coração do papai de alegria. Para matar a saudade, abraços apertados. Lágrimas que aliviam o sofrimento. A mãe dos filhos de o Alisson também veio visitá-lo. O casal se separou por causa das drogas e estava sem conversar. Valdineia, num primeiro momento, foi resistente. Acompanhou o reencontro dos filhos com o pai de longe, mas depois se rendeu ao desejo de ter o Alisson de volta, livre do vício. Você sonha em ter ele como seu esposo? Sonha? Alisson! Ela sonha em ter você como esposo dela novamente. Ama? Ela ama. Ela sabe disso que eu gosto dela ainda. O Alisson morava nas ruas de Belo Horizonte. A TV Alterosa mostrou o drama do rapaz. Estou sentindo dentro do meu coração que eu não aguento mais droga na minha vida. Eu quero uma vida diferente. Mas nessa vida que eu estou ficando, eu acabo morrendo. Eu não aguento mais, não. O sargento Marcos assistiu a reportagem e resolveu ajudar. Hoje está fazendo justamente dois meses que ele está aqui. Ele vai ficar pelo menos mais quatro meses. A gente vai fazer esse acompanhamento. Se a equipe entender que ele tem que ficar um pouco mais, chegando aos nove meses, ele vai ficar, ele está disposto para isso. Quero que esse que está na rua, aí, dormir na rua, larga essas drogas. Não fica nessas drogas, não presta. Ela destrói, só destrói família, destrói minha família toda por causa das drogas. Que bacana, é de emocionar, né? Quem quiser fazer doações para o Centro de Restauração Vida Nova, em Esmeraldas, pode ligar para 31280170, código 31.